Salve rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Broters VR O melhor conteúdo aí de CarX Street e outros jogos mobiles aí Tanto pro Android quanto pro iOS você vai encontrar aqui nesse canal Sejam todos muito bem vindos aí Rapaziada, vídeozão de hoje vamos tá trocando uma ideia aqui com vocês E também vou tá explicando aqui pra vocês o porquê e quais são as casas aí do jogo Mais baratas aí dentro Quais são as casas mais baratas aqui dentro do jogo E também né rapaziada, vou tá explicando pra vocês a necessidade aí de vocês terem que comprar algumas casas aí Mas antes rapaziada, vou tá deixando um recado aqui pra vocês que é o seguinte Vídeos novos todos os dias aqui no canal Igual eu falei pra vocês, seja de CarX Street Que isso mano, cabelo, esse é o mano Seja de CarX Street ou outros jogos aí pra vocês, tá bom? Não esquece aí de comentar, manda salve aí Quer saber aí também como conseguir essas caixinhas de dinheiro aqui Muito mais fácil e também tá conseguindo muito dinheiro Cara, deixa um comentário aí Edu, manda o link aí Ou até mesmo rapaziada, confere o link na descrição aí Que vai tá aí pra vocês O link da playlist aí Quer dizer, do vídeo aí que eu tenho Mostrando a localização Exata delas aí pra vocês, tá bom? Vamos lá rapaziada pro tema do vídeo Olha só, vou abrir o mapa aqui do jogo Tô aqui no multiplayer, calma aí Vamos abrir aqui o mapa do jogo E aqui no mapa rapaziada Vocês podem reparar que eu comprei algumas casas Ó, eu comprei aqui Tenho a iniciante aqui Que é onde a gente começa Que é aqui no porto, né? Tenho uma outra casa aqui E também uma aqui em cima Por que que eu comprei essas casas aqui rapaziada? Bom, pro tema do vídeo Que eu falei pra vocês ali Sobre aquelas caixinhas de dinheiro Eu comprei essas casas aqui Porque ela não é muito cara E daí tem as expansões de garagem ali também Que você pode comprar essa expansão ali Mas olha só rapaziada Eu comprei aqui nesse canto Outra nesse canto aqui E outra aqui embaixo Principalmente pensado Nessa parte de coletar dinheiro Que eu ensino naquele método Tá? E daí E também porque essas casas aqui são baratinhas Ó, um exemplo Aqui do lado Tem essa casa aqui, ó Que ela custa 17 mil Só que assim rapaziada Conforme você vai subindo mais pra cima aqui As casas ficam mais caras Custando até 80 mil Sendo que essa casa aqui antigamente Era 50, 60 mil, tá? Vamos ver aqui Mais pra cima Temos aqui, ó 50 mil 60 mil Nossa, muito caro 50 mil aqui em cima Aqui já é 40 mil Pode ver que já vai diminuindo Conforme vai chegando mais perto da cidade Vai diminuindo Ó, aqui já é 16 mil Baratinha essa daqui Ó, aqui também, ó 15 Bom As mais baratas rapaziada Ficam exatamente aqui próximo ao porto Que no caso é essa casa aqui Essa aqui Essa aqui Aqui a gente já começa Essa aqui Beleza? Todas essas casas aqui embaixo São as mais baratas Aqui já vai ficando mediano Aqui já deve ir pra mais ou menos Uns 15 16 mil Igual essa outra aqui em cima Aqui, ó Ó, 15 mil e 500 Aqui já vai pra 16 mil Essa daqui deve ser uns 17 mil Ou 16 mil por aí Vamos ver qual mais aqui, ó Aqui 16 mil e 500 também Essa daqui deve ser o mesmo preço Enfim, ó Todas as casas aqui Elas vai variando o preço Então se vocês repararem Um pouquinho mais pro centro ali Deveria ser mais caro Mas ainda bem que tá 17 mil E mais pra cima lá Tá mais caro Por que que tem essa variedade de preços aí? Bom, primeiramente, né rapaziada Ela varia esse preço aí Por quê? Porque Esses mais baratos aqui São apartamento Você deixa o carro parado ali Do lado de fora Já os outros Mais pra cima lá Na montanha e tudo mais Já são casas Então Você tem toda a estrutura também Da casa ali Pra você tá Ó Pique braia, mano Esquece Pra você tá aí andando E também levando a galera lá pra Um rolê mais fácil Outra vantagem aí, galera Desses Desses apartamentos Barra casa É a questão do teleporte grátis Tá? Ó Aqui ó Aqui eu falei pra vocês Esses mais baratinhos Tipo esse aqui Que é o apartamento 10 Ele custa 16 mil E é um apartamento Por isso que ele é mais baratinho Você entra aqui Tua garagem vai ficar aqui Como se você morasse No apartamento Aí aqui, rapaziada Que eu ia mostrar aqui pra vocês Olha só, rapaziada O que eu ia falar pra vocês Quando você já tem uma casa Eu posso Ah, quero ir ali pra cima Rapidão Pronto, mano Você já vai ter um teleporte Compensa comprar as casas Mais caras Só se você tiver Sobrando dinheiro Ou Se você realmente Quer aquela casa Por você achar bonita Ou se você também Quer assegurar ela aí Pra lá na frente Ela ficar mais caro Ou mais barato Nunca se sabe Mas assim Até agora Aqui eu vi Galera Só aumentando o preço Das casas dentro do jogo Então Quer aí Um método fácil De você conseguir dinheiro Dentro do jogo Confere o link Que tá aí na descrição Que no caso é aqui Essa rota Que eu ensino pra vocês Aí nesse vídeo De vocês conseguirem dinheiro Muito mais fácil Dentro do jogo E ali Eu já tenho quase 300 mil E posso facilmente Comprar aquela casa De 80 mil Deixa aí nos comentários Se vocês acham Que eu deveria comprar Nossa acabei de passar Por uma caixinha aqui Pertinho de nós Olha só que da hora Enfim Já tem outra aqui na frente Elas somem assim Mas relaxa A gente vem aqui Dá aquela voltinha Volta em direção a ela Que ela provavelmente Já deve aparecer aqui de novo Enfim rapaziada Olha lá viu Coletou sozinho Enfim rapaz Deixa aí nos comentários Confere esse vídeo aí Pra você juntar dinheiro E também conseguir comprar Essas casas aqui Que vale a pena Dependendo claro Do que você precisa Se é mais por beleza Não compre aí As mais caras Agora se você Gosta mesmo aí Quer ter uma casa aí Pra chamar de sua Dentro do jogo Vai na mais cara Que cara É top Você ter uma casa Aqui dentro do jogo Principalmente pelo teleporte Grátis aí Que você não precisa Acabar gastando dinheiro aí Usando o teleporte Pra ir pros cantos aí Beleza Tamo junto Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo E claro Também deixa aí nos comentários Se vocês Gostaram aí Dessas localizações E também se vocês Entenderam agora Como que funciona O sistema de jogo De casas O sistema de casas Dentro do jogo Demorou? E se vocês acreditam aí Que eles deveriam Abaixar o preço também Das casas aí Vocês acham que tá muito caro Deixa aí um comentário É nóis Valeu Vou tá mandando um salvezinho Agora pra rapaziada Meu primeiro salvezão Vai pro meu mano Matheus Félix Salve também pro meu mano Nickyz Salve também pro meu mano Victor Victor Gamers Salve também pro meu mano Leandro E meu último salve Vai pro meu mano Henrique Fera Tamo junto meu nobre Tchau 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 Tchau